Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Eu sou a Brenda, do Cozinha com a gente. Estamos aqui mais de uma vez para fazer uma receita simples, fácil e bem gostosa, viu gente? Que vamos fazer, madrinha? Então, eu sou a Márcia, do Cozinha com a gente, sou madrinha da Brenda e hoje a gente está aqui para fazer uma receita muito especial para vocês que é torta de atum. Aí vocês não se esqueçam de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e deixar aquele like para a gente, tá bom? Bora fazer a receita? Bom pessoal, para fazer a nossa torta de atum a gente vai precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara e meia de leite, 3 quartos de xícara de óleo, 1 pacotinho de queijo parmesão, que dá 1 xícara de chá, 1 colher de chá de sal, 3 ovos e 1 colher de sopa de fermento em pó. Vamos lá fazer a receita então? Gente, para fazer o recheio da torta vamos precisar de 1 lata de milho, 1 lata de orvilha, 1 cebola picada, o cheiro verde, que é 2 colheres de sopa, 2 tomatinhos picados sem semente e tanto faz, ou óleo ou azeite, tanto faz, 2 colheres também de sopa. Aí 2 latas de atum e nesse temperinho aqui, gente, que eu coloquei, sal, pimenta do reino e aquele temperinho do amor, que eu acho que vocês sabem, né? Então vamos lá. Bom, gente, agora vamos misturar os nossos ingredientes. Vamos colocar o atum primeiro. Vou colocar aqui. Vai ficar uma delícia, hein, gente? Eu adoro torta de atum. Para quem gosta, né? Muito bom. Agora vamos colocar a outra. Agora, eu vou colocar a bandejinha. Bom, agora vamos colocar o óleo, por fim. E o temperinho. Vocês podem colocar o tanto que vocês quiserem, viu, gente? Bom, agora vamos mexer bem. Até ficar misturados. Oi, gente. E segue a gente nas redes sociais lá, tá? Tem o www.cozinhecomagente.com.br O nosso blog. Bom, gente, então enquanto a gente vai batendo a nossa massa, até que a nossa massa fique pronta, a gente vai pré-aquecer o nosso forno a 180 graus. Vou ligar aqui. Assim, ele já vai aquecendo, vai ficando quentinho, para a nossa massa, para a nossa torta ficar pronta mais rápido. Vamos lá fazer a receita, então. Bom, gente, agora nós vamos bater os ingredientes da massa da nossa torta de atum. Primeiro, vamos colocar os ovos. O óleo. O leite. Colocar os líquidos por baixo, que assim fica mais fácil da gente bater a nossa torta. O queijo. O nosso querido sal. Que sem o sal, sem o temperinho, nossa receita não tem graça, né? Agora nós vamos pôr a farinha de trigo. Vamos passear um pouco a nossa massa, então, depois a gente coloca o fermento em pó. O nosso querido sal, sem o temperinho, nossa receita não tem graça, né? O nosso querido sal, sem o temperinho, nossa receita não tem graça. Gente, olha só como ficou a nossa torta. Ficou, olha, bonitinha. Eu vou até experimentar um pedacinho pra ver como ficou. Hum, boa, viu? Gostei vocês com vontade, né? Brincadeirinha, gente. Então faça. Se você gostou, faça. Faça na sua casa, pra você saborear a sua torta. Tá bom? Eu vou até comer mais um pedacinho. Que eu adorei, viu, gente? Eu gosto de torta de atum. Gosto muito. Boa mesmo, viu? E compensa fazer, viu, gente? Compensa você gastar um pouquinho. E aí, você gostou do vídeo? Espero que tenha gostado. Se você gostou e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E deixa seu like pra gente. Bom, meus amores, esse foi mais um vídeo nosso. Vai ter vários vídeos. Vai nos acompanhando no YouTube, nas redes sociais, tá bom? E as redes sociais vai estar lá, na descrição, tá? Dá uma visualizadinha lá, na descrição, tá bom? Um beijo. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau. E aí, você gostou do vídeo? Deu branco. É, que legal, né?